Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Estamos chegando na cidade de Campo Mourão. Descendo aí na Ponta Grossa, descarreguei ali no Moarama e estamos indo para casa. Vamos tirar folga aí, um mês fora e agora é hora de folgar. Deu certo aí, era para... era para eu me estar indo para... Talvez, né? Talvez eu ia para Marialva, né? Para regar para o Goiás. Mas aí, graças a Deus... Temos que pôr aqui para mim, não me perder. Graças a Deus, o meu gestor aí colocou outra pessoa no lugar para fazer esse Marialva e eu para folgar, né? Aí... Vamos folgar uns dias aí, tem que ir para... tem que ir no médico, tem que ir... Tem que ir no dentista... E... 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 E eu também, tipo, Léo, que nós vamos pintar a moto dele, sabe? Mandei arrumar a moto dele e estragou o motor e tudo, né? Tipo, o motor estava pitimbado, o motor da moto dele. Aí eu mandei em arrumar, né? Foi para o conserto. Saiu um monte. Aí agora eu vou... Aí a gente vai pintar, sabe? Ó, aqui não fez trem. Vamos dar uma bagunçada lá na moto. Vou filmar para vocês verem, nós pintando. Eu prometi para ele que ele vai pintar, mas vai dar um jeito. Vamos ver aí, né? O mercado Combo daqui. É, mas não tem onde parar, não tem onde estacionar, não tem nada aqui. Então, a polícia rodoviária aí pegando todo mundo. Né? Tá pegando, pegando todo mundo. Passar aqui para fora, né? Ontem eu passei aqui para passear à noite, estava chovendo. E nem filmei para vocês. E aí? E aí? E aí? E aí? Panificador da Copacabana. Pães, bolos, tortas e frios. Nossa, uma vontade de comer um docinho. Não é? Não é? Não é? Vamos lá. Que abriu o negócio. Cidade de Campo Mourão. Cidade de Campo Mourão. Um abraço para todo mundo aí, né? De Campo Mourão. Olha o Fuxo. Olha o Fuxo, tá lá em cima. Continuem Avenida Perimetral Tancredo de Almeida Neves. Essa mulher não é a Dona Mazuki, porque a Dona Mazuki, ela fala no... quando eu coloco no Google Mapas do S9, né? É a Dona Mazuki que me acompanha. Aí agora, essa mulher aqui, ela não é a Dona Mazuki. E... ela é uma... ela é uma falcione. Né? Sabe o que aconteceu? Eu fiquei olhando o cara da academia, né? Com a moça. A moça tava fazendo umas aberturas ali nele, nos braços e nas pernas ali, ó. Tem quilômetros, continua em frente. E, meu Deus do céu, eu pensei em Jesus. Eu aqui, pensando nos meus botões, né? Jesus, sim. Faz comigo um negócio desse aí. Eu tô na roça. Ah, aqui é um fato, ó. Eu tô em passe esbarrando os carrinhos. O mercado é um fato. Ah! Jesus do céu que depois do almoço eu bate uma lenzinha, tava preguiça. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 O povo põe a máscara no queixo, né? Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Mercado para ti Para ti, para mim Para ti, para mim, para nós Morão, Garden, Viva, tudo isso Só o AMPM, bem aqui que eu vou pegar uma água Ah, é do BR Mania Eu gosto desses postos Essas redes de postos Vou pegar uma água lá, pessoal E a gente já Continua a ir viajando Apesar que aqui acabou, né Terminou o Campo Mourão Terminou ali, né Campo Mourão e a motorista Está por hoje Gente do céu O que é isso Eu almocei Me bateu uma nezeira Mas uma nezeira que vocês não tem noção Meu chapéu É bom Não tem muita Eu vou pegar uma água para a perna E não tem muita É bom 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 Legenda Adriana Zanotto